Olá pessoal, vamos lá para o vídeo de organização, gente, eu acabei esquecendo de gravar ainda aí para vocês, né? Mas enfim, gente, vamos organizar todas as nossas compras agora, então eu começo aqui, gente, separando por porções, né? Os frangos ali que eu mostrei para vocês, eu deixo nesses saquinhos assim por porções, que assim facilita muito e não ocupa, né, gente? É, muito espaço no freezer, se você deixar aquele pacotão, gente, não dá, vai ocupar, vai ficar bagunçado e você separando assim fica muito mais fácil para você pegar, muito mais funcional, né, e sem contar que a organização, né, fica bem melhor para você conseguir, né, deixar tudo assim o mais organizado possível. Então é isso, gente, bora lá para a organização aí das compras. Tchau, tchau. Então, lembrando, gente, que a organização, vai depender muito aí, né, cada um, né, do tamanho da sua família, então é de acordo com o tamanho, o número que você vai separar a sua porção. Batata frita, inclusive, aqui eu separo assim, né, um punhado, vamos dizer assim, que você pega, já é o suficiente, gente, assim, se sua família for pequena, né, três, até três pessoas dá. Então eu sempre faço com dois punhados, vamos dizer assim, que é o suficiente para a gente, né, essa quantidade. Frango, o restante, tudo, gente, é sempre pensado, porque aqui nós somos em cinco, né, então a separação é feita desse jeito, né, de acordo com o número, né, que você tem aí, né, da sua família e na sua casa. Música 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 As folhas também, né, As verduras eu também coloco, eu uso um produtinho, né, que é próprio, mas eu uso, você pode usar também, né, da água sanitária, que é própria, né, gente, não são todas, você tem que ler no rótulo. E eu vou muito no olhômetro, porque geralmente é uma colher de sopa, tá, para cada medida, lá, vem dizendo, tá, tudo certinho, nos instruções, é só você ler. Mas assim, gente, a gente já cria um hábito, né, vocês que são dona de casa aí vai me entender, né, a gente já acaba, tem coisas que nem vai no rótulo, né, a gente já pega o jeito, a gente já até sabe, né, porque é uma coisa que é rotina, né, Então, eu acabo indo muito assim, de olho mesmo, né, porque eu já sei praticamente qual é a quantidade, mas lembrando que tá tudo ali certinho, gente, né, no rótulo, né, então leia. E se você não usar desse produtinho, tem a água sanitária, e aí também tem que ser aquela própria, ela vem escrito lá no rótulo, né, que é para alimento, tipo, aquele IP mesmo é um que eu, né, uso também, é próprio para isso, tá bom? Então, por isso que eu nem dei, gente, a medida certinha, o que tem ali nas instruções dele, tá, é porque como eu falei, né, é uma coisa já diária, sempre, né, é meio que diário fazer essas coisas, sabe, mensalmente, então é uma coisa que já virou rotina, então acabo nem mais olhando, né, eu já até, já sei a quantidade praticamente. Deixei lá, tá, gente, no tempo necessário, né, eu geralmente deixo de molho e vou fazendo já outras coisas, né, então geralmente fica 15, 20 minutinhos, né, que eu já acabo indo fazendo outra, adiantando outras coisas. Deixei secando, sabe, um pouquinho, e eu coloco, gente, eu gosto de colocar o alface picado. Tem já, assim, já tiveram perguntas, ah, mas estraga, será que estraga mais rápido? Sim, sim e não, vou dizer assim para vocês, se você deixar a folha inteira, ela vai durar mais, né, mas assim, não é que estraga também, gente, com muita facilidade, a diferença é tão grande se eu deixar as folhas inteiras, não, mas pode murchar como, se ela estiver inteira também, gente, pode vir a murchar, né, E é como eu falei, aqui nem dá tempo, assim, de estragar, porque eu como, né, alface, assim, bastante, eu gosto muito, tá, então eu já deixo, gosto de deixar a alface picadinha, porque isso aí ajuda muito, né, também. Além do alface, gente, né, como vocês viram aí, já piquei a couve, picando tudo, gente, porque eu vou deixar tudo congeladinho, menos alface, tá, o alface vai ficar na geladeira, mas eu piquei a couve, já deixei cortadinha, aí piquei, vou deixar a salsa junto com o coentro, e piquei, vou picar também o alho poró, vou picar a cebolinha para deixar tudo congeladinho, gente, facilita, você não perde, né, porque fica ali, né, congeladinho, então você não vai perder, então é muito, é, mais fácil você picar e deixar tudo lá no seu freezer, né, bem, nossa, na hora que você quer seu temperinho já tá ali cortadinho, picadinho, sem estragar, né, fica ali também, assim, é, não sei, gente, assim, por quanto tempo dura, né, eu acho que até três meses, talvez, mas não chega, né, gente, a durar, sabe, porque, nossa, temperinho verde, então, é uma das coisas também aqui que eu amo colocar em tudo, sabe, então não chega a ficar tanto tempo, mas eu acredito que de um a três meses, talvez, né, nisso realmente eu não sei informar certo, mas aqui não dura, né, praticamente, assim, e sai logo também esses temperinhos. Tchau! Então, pessoal, tô aqui no dia seguinte, né? E eu vou continuar ali a organização pra vocês. Ontem, né, como vocês viram, agora são cinco e poucas já, gente. E já tá escuro, né? Porque escurece cedo. Hoje o tempo ficou mais assim nublado, então escurece mais cedo ainda, né? E aí ontem vocês viram que eu consegui, gente, picar todo aquele temperinho verde. Deixei já tudo congeladinho, né? Lembrando que no final aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês lá como tudo ficou. Mas tá faltando a carne ainda, né? Mas se eu não me engano é só quinta-feira que tem um dia de promoção no mercadinho aqui perto, né? Que a gente encontrou. Então a gente vai deixar só pra quinta-feira. Então hoje a gente tá no dia seguinte, hoje é segunda, né? Então piquei, congelei. Tá faltando agora lavar as outras coisas. Já deixei de molho tudo, tá? Tomate, maçã, mais o quê? Pera, a batatinha, que é a batatinha calabresa que a gente usa com a casca. Tudo já ficou de molho. Então agora eu vou jogar tudo dentro da pia e lavar, tá? Eu só vou dar uma arrumadinha na cozinha do almoço, que eu ainda não arrumei, que eu tô ali editando vídeo, gente. Vão ter vídeos aí, como vocês vão ver, vai tá saindo um pouco atrasado. Porque tá complicado a correria aqui em casa, né? E eu vou tentar depois colocar tudo em dia, sabe? Porque eu tenho que gravar, editar e já colocar. Quando eu acabo gravando muita quantidade, eu não consigo, gente. Acabo não dando conta. Então eu vou ali arrumar. Tava editando, mas hoje provavelmente eu não vou conseguir pôr vídeo no canal. Aí vou agora arrumar a cozinha. E já vou lavar essas partes pra poder terminar de organizar. A Brianna já guardou algumas coisas, porque tem itens ali que eu vou colocar ali pra guardar também. Enquanto eu não fizer a dispensa, né, gente? Eu sempre falo isso com vocês. Fica um pouco difícil a organização. Então também fica difícil até pra mostrar. Mas se Deus quiser, né? A gente consegue em breve, futuramente, resolver isso aí. O mais importante foi fazer as compras, né, gente? Graças a Deus. Tá? Então agora é só lavar os itens. Já colocar, guardar as coisas dos armários. E aí depois mostro tudo finalizadinho aqui pra vocês. E aí depois? E aí depois? Música Ó, gente, tudo lavado Aí deixei aqui no escorredor mesmo Aí o que eu vou fazer, gente? A cebola, eu não vou ficar lavando não Tinha também mania de ficar lavando Mas eu vou descascar, tá? Vou descascar ela toda, tirar toda a casca dela E vai passar no filme, né? Eu sempre fazia isso Aí ultimamente não tava fazendo porque eu tava lavando Mas eu não vejo essa necessidade, sabe, gente? Né? Eu já tava com casca, então eu vou deixar já tudo descascada Pelo fato também de já facilitar Já vai sair toda a casca Aí eu ia colocar direto num saquinho Né? Desses ali mesmo que vai, ó Né? Que eu tenho aqui no caso Aí só que Como eu tenho medo de ficar saindo cheiro Porque sem a casca o cheiro fica mais forte Eu vou passar no filme e também pra durar mais, né? Porque eu também não sei se perde Enfim, sempre que eu tirei toda a casca Eu sempre passava no filme Aí vou fazer isso agora com essas cebolas Ainda mais que elas tão grandonas Né? Vou fazer isso aqui nela Antes mesmo até de ousar Na maioria das vezes eu sempre passo uma aguinha, entendeu? Então, ó Tirei toda a casquinha Só vou deixar isso aqui Porque isso aqui facilita na hora de você picar, né? Se cortar aqui ela vai ficar abrindo Então, ó Eu não tiro nenhum dos Dessas pontas, tá? Porque senão ela vai ficar soltando É só você tirar assim, ó Tá vendo? Pra não pegar nesse bico ali Porque senão abre Começa a abrir, é ruim E eu tô tirando uma, gente Umas cascas assim, ó Que tem umas que tão, né? Com a casca assim Que já não tá muito legal Aí eu já tiro logo até uma camada Gente, vou fazer com essas três aqui E aí quando for enrolar no PVC Aí já mostro pra vocês Tchau 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 Tchau, gente, ó Tchau 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 E esse aqui é bom que vem na caixinha Tá vendo? A gente corta aqui Então facilita muito Aí eu vou deixar desse jeitinho aqui Que fica mais fácil Pro dia a dia já tá até sem a casca Gente, eu vou agora Tirar a polpa Dessa Maracujá Aí vou colocar, trouxe esses potinhos aqui Vamos ver qual que eu vou usar Porque eu não tenho potes muito pequenos Tem esse de extrato, tem esse aqui Que era de requeijão, tem esse de vidro Que aí eu vou deixar congelado Porque se for ficar guardando assim Ocupa um espaço A toa, né Então a gente tira a polpa E já deixa congelado PEDERAL Now I got the peace of mind And I'm not gonna waste my time Can't believe that I was so blind All I want is to press rewind But I'm gonna be just fine Então, gente, ó, não precisei usar esses dois potinhos aqui, tá? Deu só naquele lá mesmo, já vou guardar. Deu só naqueles de... Como é que fala? Que é de extrato, sabe? Ah, eu tenho que pegar esses aqui pra colocar ketchup e mostarda. Agora que eu lembrei. Então, ó, ficou bem cheinho. Porque aí, aqui, como somos em cinco, né? Tem que fazer uma quantidade grande. Se não, vamos supor, se for só você, seu esposo, duas, três pessoas, eu acredito que naquele daria, naquele menorzinho. Mas como aqui eu vou ter que fazer sempre uma quantidade maior, né? Porque cinco, aí já fica ali no jarro. Então, eu preferi já colocar, deu dois maracujás, tá? Dois, quatro, seis. Foi isso mesmo. Eu acho que eu trouxe seis, se eu não me engano, gente. Agora eu não sei. Mas eu acho que foi isso mesmo. Deu dois? Acho que foram dois ou três. Não, acho que foram dois de polpa. Tem uns que tem mais, né? Polpa aqui, outros. Nesse aqui também deu, ó. Então, quando for fazer, é só bater, né? No liquidificador. Água. Se quiser botar gelo pra bater também. E açúcar, né? Quando eu for fazer assim, gente, eu até mostro pra vocês. Mas, né? É fácil. Aí agora, peguei essas coisinhas, ó. Tava tudo lavadinho pra colocar. Que é tipo mostarda. Malonez, porque já não tinha também. E esses aqui agora, gente. Vou levar ali pro... O freezer. E deixa eu trocar, gente, a bateria da minha GoPro, que já está acabando. Já tirei, gente, o... Ah, que tava vedado, né? O selo aqui deles, tá? Que tava tudo vedadinho. E teve até uma amiga que uma vez perguntou por que que eu passava pra esses potes, né? Que dava trabalho, enfim. Se não podia ficar aqui. Gente, pode. Claro que pode. Você pode servir assim na mesa também. Não fica nem feio. Mas eu gosto da facilidade. Vamos dizer assim. Porque às vezes aqui não sai. Aqui no biquinho, ó. Esses biquinhos assim fininhos, eu acho mais prático. É... Pra colocar quando a gente faz cachorro quente. E eu sempre quis ter essas coisinhas, assim. Eu acho ele muito bonitinho. Né? Eu queria até ter os melhores. Eles, né? São plásticos, assim. Eu queria ver se achava mais meio acrílico, alguma coisa assim. Não sei também se tem. Né? Então é só por isso, tá? Eu só passo pra esses potinhos. Não é trabalho nenhum, gente. É só vir aqui quando acabar, colocar de novo. Tá vendo? Faço isso aqui. Eu gosto de deixar, né? E como eu falei. É questão de gosto mesmo, né? E o biquinho aqui, eu acho que sai melhor. No dia a dia, assim, pra usar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Terminei tudo já pela cozinha, gente. Agora vim, né? Organizar a lavanderia, guardar, né? Repor ali sabão nos potes. Lá na cozinha, gente, eu sequei as folhinhas de louro. Não sei se vocês repararam. E eu gosto de deixar elas soltinhas, sabe? Uma a uma, que facilita muito. E deixo congeladinha. Porque assim também você não perde, né? Deixo elas... E, gente, fica, sabe, assim, perfeita. Como os outros temperos, né? Então eu tenho esse costume. Deixo bem sequinha, né? Lavei, aí deixo secar bem. E coloco soltinhas num pote. Deixo no freezer, assim. Uma dica também, ó. Maravilhosa, gente. Essa dica que me deu foi até minha tia, Bete. Beijo. Né? Que até deixou. E eu tenho feito desse jeito, assim. É maravilhoso mesmo. E agora, gente, bora ir pra lavanderia. Repor os potes. Terminar aí, né? Guardar o restinho das compras. Nos armários. E já, já, já mostro pra vocês como tudo ficou. É maravilhoso. Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why I Wish you the best and say goodbye